Você tá pensando assim, Vinícius, mas será que as ações já não subiram demais? Será que já não tá caro? Porque eu tô vendo as ações aqui, ó, nas últimas semanas, simplesmente valorizando absurdamente. Será que já não passou a hora? Será que eu não perdi o bonde? Você pode ver, as ações estão em média subindo 20%. E eu tenho algumas coisas pra te falar. Primeiro dessas coisas, quando a gente olha o índice PL, o indicador, perdão, PL do índice Bovespa, o que é o índice Bovespa? É uma cesta de ações que visa calcular a rentabilidade média das ações do Brasil. E o PL é o quê? A comparação do preço das ações com o lucro que as empresas estão gerando. Então aqui a gente consegue ver, poxa, os preços das ações estão altos ou tão baixos em relação ao lucro que as empresas estão gerando? A gente tá num dos menores patamares dos últimos 20 anos. Um patamar similar a esse aconteceu lá em 2003, antes das ações valorizarem 600%, porque os lucros subiram nessa média, de 600% também. Então imagina, lucro subindo 600%, digamos que isso aconteça, você teria uma renda passiva aumentando 600%. Olha que doideira. Mas olha, com essa alta de 20% que a gente teve nos preços das ações, olha o que mexeu nesse indicador aqui. A gente ainda tá nas mínimas dos últimos 20 anos. Se eu vou te mostrar outra coisa, por que as ações estão valorizando aqui? Por conta da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Acredita-se que a taxa de juros vai cair e realmente vai cair nos próximos meses. Com a taxa de juros caindo, essas empresas que têm ações da Bolsa, que distribuem dividendos, elas têm dívidas. 99% delas têm dívidas. E o que acontece? Se a taxa de juros cai, elas vão começar a pagar menos juros pela dívida. Se elas pagam menos juros pela dívida, elas lucram mais. Então, como o lucro vai subir com 99% de certeza, os investidores já vão lá e compram ações em antecipação. Mas se você for ver o que aconteceu no último ciclo de queda da taxa de juros, que foi de 2016 até 2020, quando aconteceu a semana do álcool gel ali, a gente viu as ações valorizando 210%. Lembrando que essa alta foi interrompida por meio, por conta da semana do álcool gel, da doença, tudo que veio, a partir dali, senão poderia ser uma valorização até maior. Ou seja, uma alta de 20% não é absolutamente nada, principalmente quando a gente contrasta com isso aqui. A gente ainda está nas mínimas desse indicador PL, que mede o preço das ações em relação ao lucro das empresas. E, considerando que o lucro das empresas deve subir com o passar do tempo, por conta da queda dos juros, esse indicador até deveria estar mais um pouco para baixo. Então, a gente está realmente nas mínimas dos últimos 20 anos, uma oportunidade muito grande na Bolsa de Valores. Se você já me acompanha por aqui, você já deve estar careca de ouvir e de saber isso aqui que eu estou falando. Quando a taxa de juros efetivamente começar a cair, e começar a cair com mais intensidade, você vai ver os lucros das empresas realmente vindo maiores, e aí os preços das ações vão disparar. Com os preços das ações disparando, você vai conseguir comprar menos ações. Imagina que você vai investir R$50, R$100, R$500, R$1.000 por mês. Tanto faz o valor que você vai investir. Com o valor que você vai investir, você vai conseguir comprar menos ações. E assim, a sua renda passeio vai ser menor. Por isso, quanto antes você começar, agora que a gente tem um ciclo de queda nos juros começando, melhor. Só que essa altinha que a gente viu nas ações aqui, não é absolutamente nada. Anota essa frase. Quando as ações sobem, é bom. Quando as ações caem, é melhor ainda. Quando as ações sobem, é bom. Quando as ações caem, é melhor ainda. Por que eu falo isso? Porque o Banco do Brasil, em 2007, pagava R$0,53 de dividendos por ação durante aquele ano. Energias do Brasil, durante o ano de 2005, pagava R$0,11 por ação durante aquele ano. O que acontece? O que está embutido aqui na minha explicação? Você recebe dividendos por ação. Então, quando as ações estão valorizando, por que é bom? As ações só valorizam quando os lucros das empresas ou as projeções dos lucros das empresas vão para cima. Ou seja, se a empresa vai lucrar mais, ela vai distribuir mais dividendos para você que já tem ações da própria empresa. Agora, quando os preços estão caindo, por que é melhor ainda? Porque se você está numa etapa de plantar, se você está numa etapa de investir mais dinheiro, o que acontece? Quando as ações caem de preço, você consegue comprar uma maior quantidade de ações. E se você comprar uma maior quantidade de ações, você recebe mais renda passiva. Digamos que você tinha um aporte para fazer de, sei lá, R$100. Só para dar um exemplo fácil de calcular aqui. E o preço de uma ação estava R$10. Você conseguiu comprar R$10. Agora, se o preço da ação caiu para, por exemplo, R$5, você consegue comprar 20 ações. Você vai receber o dobro de dividendo. Então, quando o preço sobe, é maravilhoso, porque o lucro da empresa provavelmente deve estar subindo, então vai crescer a sua renda passiva. Quando o preço das ações caiu, você consegue comprar mais ações, e assim você vai receber mais renda passiva também. Então, não há tempo ruim.